Música Cervejomaníacos no quadro de hoje veio a Curitiba, sabe pra quê? Pra encontrar uma das cervejas mais emblemáticas do Brasil, quiçá, no mundo. É, sabe que essa cerveja recebeu nada mais nada menos que 11 medalhas, agora há pouco. No Festival da Cerveja, no Concurso Nacional de Cervejas em Santa Catarina, ela é conhecidíssima como Body Brown. Logicamente, para além disso receber também o título de melhor cerveja do Brasil, alguma coisa tem por trás disso tudo. Deve ter um grande maestro, um grande mestre cervejeiro. Não, tem um grande louco que tá aqui do meu lado, louco por cerveja, louco por alquimia, olha o cara é sensacional. Comigo, aqui do meu lado, o homem que fundou a Body Brown ainda era Cabrito Brown, pra terem uma ideia quanto tempo faz isso. Samuel Christopher Cavalcante Cabral. Meu querido Samuel, obrigado por nos receber aqui. E eu queria saber pro nosso telespectador de todo o Rio Grande do Sul, como é que surgiu a Body Brown? Onde é que saiu essa inspiração? Como é que aconteceu? Começou na panela? Começou na panela. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho da Body Brown. Bem, a gente, como todo cervejeiro artesanal, começou na panela, uma apaixonada. Eu venho da escola, da academia, eu sou químico e ainda faço alguns estudos na área de química. E procurei depositar toda essa paixão pela cerveja artesanal e o conhecimento de química que a gente veio adquirindo na escola e tal, nesse projeto. E esse projeto, ele nasceu sem pretensão de ser nenhuma cervejaria melhor do Brasil, nem muito menos de ganhar prêmios internacionais e tal. Aí saiu mesmo com paixão mesmo. E essa paixão realmente tomou conta, porque a gente faz o que gosta e estuda e o resultado tá aí nessas cervejas. Sempre procurando respeitar todas as questões da natureza, lembrando que a cerveja, ela nasce no campo, era a extensão do agricultor, nasce com a cevada, com o trigo. Então, se ela começa na terra, no campo, na plantação e depois vem pra mesa do bar ou do restaurante, tem toda uma trajetória pra ela chegar lá. E a gente procurou estudar a fundo essas origens, a verdadeira história da cerveja. E o resultado tá aí. São prêmios, são cervejas admiradas. E eu acho que o mais gostoso de tudo isso, a gente não faz com essa preocupação de ser. Ela acaba sendo por a gente ser apaixonado por isso. Isso é o mais importante, a paixão pela cerveja. Nós vamos conhecer um pouquinho agora da fábrica, algumas imagens da fábrica da Body Brawl. E depois vamos sentar com o Samuel e conhecer os rótulos que a Body Brawl tem hoje no mercado. Lembrando que hoje as cervejas especiais, você pode harmonizá-las com os pratos, tal qual nós ensinamos aqui durante 12 ou 13 anos com os vinhos. Esta gama maravilhosa de harmonização é fantástica. E isso a cada programa nós vamos estar mostrando a vocês, que nos acompanharam tanto tempo, como é que nós podemos harmonizar uma cerveja com um prato. Uma dica sempre maravilhosa. Vamos agora pra dentro da fábrica dar uma espiadinha, de repente descobrir algum segredo da Body Brawl. E depois vamos conhecer de perto os rótulos. Vamos lá, vamos lá. Samuel, qual seria a capacidade de produção hoje da Body Brawl? Hoje nós estamos trabalhando com 16 mil litros por mês. É a nossa capacidade de tanque instalada. Porém, nós temos uma linha de envase que tem capacidade para 178 mil litros por mês. e sala de braçagem com capacidade para produzir 87 mil litros por mês. Ou seja, estamos bem aquém do que poderia. Mas também não temos pressa para ampliar a produção, está tudo tranquilo. 16 mil litros em tanques, talvez a gente aumente um pouquinho. Estamos construindo uma sede nova, um espaço novo para a Body Brawl, para poder ter mais mobilidade. Quantos rótulos hoje a cervejaria Body Brawl tem aí no mercado? Nós temos 11 rótulos, os quais dois é do Edgil Pupo, que é da Debora, e os outros nove, nove é da Body Brawl. Temos novos em andamento, lançamento, que nós vamos ter e alguns projetos de cerveja desenvelhecida em barril. Vamos conversar um pouquinho sobre o que nós vimos lá dentro, sobre a Body Brawl, os rótulos que tu disponibiliza no mercado hoje. E principalmente, eu queria te fazer uma pergunta, coisa que nós já visitamos inúmeras cervejarias e eu nunca vi. Eu vi aqui, na tua cervejaria, outras marcas de cervejas sendo vendidas, de amigos, de outros cervejeiros aqui de Curitiba. É, a gente, na verdade, a Body Brawl é uma gestora de ideias e a gente procura fazer cervejas artesanais e dar os cursos, como você viu aí. E, obviamente, a gente tem as nossas e tem a dos amigos, as cervejas que eu gosto. Por exemplo, aqui tem duas cervejas que eu admiro muito, feita pelo André Junqueira, que, inclusive, ministra curso, é o professor na Body Brawl, é o professor de praticamente 800, 600, 700 alunos, hoje passado pela Body Brawl. E aqui tem a Morada Keuch, uma cerveja fantástica. E aqui nós temos a Double Viena. E temos outras também, importadas, como da Bril Dog e tal. E temos também a do Edgil Pupo, que eu poderia pegar ali pra gente, pra mostrar pra eles. Eu acho que a gente faz cervejas e curte cervejas, como ela deve ser. E gostamos da cerveja dos amigos. E eu acho que a frase mais legal que eu já vi foi do Marcelo Carneiro, aqui da Debora, né, do Edgil. Uma poderosa IPA, ganhou o prêmio e tal. E a frase do Marcelo Carneiro, da Colorado, que disse que o legal mesmo não é beber sua própria cerveja. Acho que o legal mesmo é beber a cerveja dos amigos. O papo tá gostoso, nós estamos aqui na lodinha? Na lodinha do Samuel. Ah, tá chegando o pessoal degustando cerveja. Agora tem espaço pra todo mundo. E lembrando a você, você pode fazer a sua cerveja em casa. Assim como a Body Brawl começou com uma panela, fazendo cerveja em pequena escala. A cerveja de autora, a cerveja de garagem, como nós temos o Van de Garage. São cervejas que você vai fazer um curso, ou aqui na Body Brawl, se você for de Curitiba, ou aí no Rio Grande do Sul. Pela própria acerva que ministra cursos, ou conosco no Cerveja Maníaco. Nós ministramos cursos gratuitos pra formação de cervejeiros artesanais nos nossos eventos. Você vai num evento, faz o curso de graça, e depois sim tem outros cursos de especialização, que aí são cursos pagos. Mas tem esse germe. Há uma vez que você fez a cerveja em casa, o germe da cerveja pega a gente, é ou não é ela? E vai embora. É uma terapia ou não é uma terapia? É uma terapia, é um bichinho que depois que morde não tem mais escapatória. E é um caminho, como eu costumo dizer, é um caminho sem volta, né? Ele é longo, mas ele é sem volta. E quando você alia a experiência gastronômica à cerveja, aí deixa de ser uma refeição, passa a ser uma experiência. E aí você fica definitivamente apaixonado. É isso aí. Bom, agora eu só queria, pra encerrar, que tu falasse um pouco de... Qual é o teu filho mais novo aqui? Qual é o teu grande xodó? Eu sei que são 11 rótulos, né? Uma coisa assim. Mas geralmente tem um que é um xodózinho. Como é que é? Bem, você não tem filho mais bonito que o outro. São todos bons, mas tudo bem. Eu acho assim, a mais recente, a criação da Body Brown, em parceria com a cervejaria Stone de San Diego, na Califórnia. É a Stone Body Brown Cacau IPA. É uma cerveja que tem um DNA brasileiro, tem um cacau de ilhéus na sua composição. É uma IPA com lúpulos americanos, ou seja, a origem da cerveja é inglesa. Tem lúpulos americanos um pouco mais cítricos. E recebe uma dose de carga brasileira. Que eu acho que isso é fundamental. A gente não tem lúpulo, a gente acaba não tendo até, de certa forma, biotecnologia, leveduras. E nosso malto é o único, é o Pilsen. E os outros maltos especiais, a gente acaba sendo importado. Mas a gente tem o cacau, a gente tem outros elementos, a madeira brasileira, que a gente pode explorar. E essa foi a última criação. E também é meu, sou fã dessa cerveja também. Gosto muito da cerveja perigosa. Uma cerveja potente, com 9.2 de álcool, 100 de IBEUS, uma amargor bem evidente. O nome já disse. É, bem perigosa. E temos a Tripel Monfort, com 10% de álcool, agora em garrafa. E ganhou o prêmio lá no Cerveja Mania dos Nova Petrópolis. Como primeiro lugar. Primeiro lugar. Ok. Então, vocês conseguiram, aí no Rio Grande do Sul, conhecer um pouco mais dessa premiadíssima cervejaria. Recebeu o título de melhor cervejaria do Brasil. 11 medalhas no último concurso nacional de cervejas, em março, lá em Blumenau. A Body Brown, aqui de Curitiba. E agora, Cerveja Maníacos, volta para um gordo na cozinha, direto de Viamão, lá no interior de Viamão, na minha cozinha especial. Vamos lá. Pegando o avião, indo para Porto Alegre, depois Viamão, e vamos trabalhar. Bom dia, hoje é dia de gringo fazer comida de alemão. Vai dar uma confusão isso aí. Olha, tem um prato da cozinha germânica, que eu amo de paixão, né? E ele é bastante simples, simples mesmo. Não requer grandes habilidades, ele se faz por si só. Chucrute. O chucrute. Pouca gente sabe fazer o chucrute original, do jeito que ele é feito. Muito gostoso. Ele leva de 10 a 15 dias curando. Mas o procedimento, vocês vão ver que é barbado. E nós vamos preparar o chucrute. Sabe com o quê? Com dois tipos de salsicha. A salsicha vais, a branca, né? E a salsicha bocchia, tradicional, da Endler. Que é a salsicha padrão, muito boa. Falou, Endler, todo mundo sabe que realmente a nível de salsicha não tem igual. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos preparar um prato de uma batata assada com requeijão, mais o chucrute e as duas salsichas. É para a boca dos deuses. Isso aí, harmonizado com uma cervejinha lupulada, Madiocramento. E depois vocês vão ver qual é a cerveja que eu vou harmonizar. Maravilha. Bom, olha aqui, dá uma olhadinha aqui. Eu já tenho aqui dentro da minha panela a nossa Endler Bock. Ó, tá cozinhando. Agora eu deixei, já desliguei a água, tá cozidinha. Bom, a salsicha branca, ela é feita para grelhar ou assar. Mas eu gosto de cozinhar ela antes, né? E depois levar na frigideira a grelha, tá? Eu dou uma pré-cozida e depois levo a grelha. Porque aí ela não estoura, ela fica super legal. E eu vou deixar ela aqui na grelha, mais ou menos 3 minutos de um lado. Vira, mais 3 minutos e ela vai estar pronta porque a gente precisa. Vamos para o nosso chucrute. Pode comprar pronto? Pode, pode comprar pronto. Mas é tão gostoso fazer um chucrute em casa. Eu vou utilizar, sabe o que? Uma panela de barro. Você, normalmente, eram utilizados panelas ou utensílios de madeira. Você pode usar de aço inox, você pode usar de plástico. Não tem problema. Só que tem que ser um lugar que aguente fermentação. Porque ele vai passar 15 dias, se ficar fechado, hermeticamente fechado, vai estourar. Se for vidro, pode estourar. Então, tem que ser um lugar que aguente a pressão. Que vai criar pressão. Na verdade, essa panela, nós não vamos tapá-la toda e a pressão vai saindo. A fermentação vai acontecer espontânea. Existem várias... Tem gente que pega o repolho, dá uma salteada na manteiga, bota um pouco de vinagre e diz que é chucrute. Não tem nada a ver. O chucrute é feito... Sabe o repolho? Ah, o repolho estragou, bota fora. Não, me dá pra cá que eu como uma vez. Não? Não é, não. Não é repolho estragado. É o repolho assim, bonitinho, cheirosinho, gostosinho, que veio da feira. E nós... A carmelinha, olha o que ela já fez. Cortou bonitinho aqui. E nós vamos pegar a nossa Simonaggio. Olha, lembra da Simonaggio? Aço, cromo molibdênio. Dura a vida toda. Uma marca respeitada. Deitada, tá? E logo, logo... Aqui com a minha grife, né? Chefe Zé Luiz, bonitinho, bonitinho, cheirosinho. Vamos cortar o repolho. Você pode, se tiver processador em casa e quiser fazer isso aqui no processador, até pode. Tá? Eu tiro a primeira folha, que geralmente é uma folha que tá mais sujinha um pouco. E aí a gente começa a fazer o quê? Nada mais, nada menos do que fatiar. Finamente. Isso aqui, olha. Né? Esses cabelinhos, isso aqui tá maravilhoso. Eu até cortei meio grosso, a carmela é mais comedida nisso aí. Agora eu vou mostrar pra vocês o procedimento de como fazer esse repolho. Esse chucrute. Minha panelinha tá aqui. No fundo, eu faço... Deixa eu ver aqui como é que tá o... Tá bonito, tá grelhando, tá grelhando. No fundo, eu vou botar um pouquinho de sal. Assim. Ele fica muito salgado? Fica. Mas você lava pra tirar o excesso do sal antes de aquecer pra servir. Tá? E um detalhe, ó. Eu vou usar cominho, né? Tem gente que não usa, que usa só o sal. Eu vou usar cominho e a semente de erva doce. Eu já comi esse chucrute com semente de erva doce. É pra boca dos deuses. E o alemão usa muito erva doce em cuca também, né? Em salgados, põe em salgados. É muito, muito, muito legal. E louro? O louro não é o louro aquele da Ana Maria, não. Esse aqui é o louro da Band, é um louro normal. Não tem problema. Então, o que que eu fiz? Botei ali um salzinho. Vem cá, ó. Pega o repolho e faz uma camada. Olha aqui dentro. Faz uma camadinha de mais ou menos uns dois centímetros, né? Colocamos novamente o sal. Assim, porque esse sal vai ajudar muito a fermentar. Tem gente que coloca vinagre. Eu não coloco vinagre, não. Eu deixo que a fermentação aconteça espontaneamente e deixo o meu cozinhando por 15 dias. Cozinhando, não. Ele fica reagindo, né? Quimicamente fica... Olha aqui, ó. Isso aqui é o cuminho. Então vai uma sujeirinha de cuminho, nada muito forte. E alguma coisinha também da nossa semente de erva doce. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá a linguiçinha, a salsicha. Tô virando. Olha que coisa graciosa que fica as marcas aqui, ó. Olha aí, ó. Que legal! Isso é muito legal. Voltando pra cá. Agora, uma folhinha de louro rasgada, ó. Rasga e larga os pedacinhos de louro. Espargidos aqui em cima. Espalhadinho, espalhadinho. Voltamos pro repolho. Mais uma camada de repolho. Mais uma. Só que agora, além da camada de repolho, nós vamos dar uma socadinha também. Vamos lá. Com sal. A mesma coisa que nós fizemos no início, só vamos repetindo os mesmos ingredientes. Ah, Zé, tu tá botando muito sal, Zé Luiz. Eu expliquei. Se ele ficar muito salgado, normalmente se faz com bastante sal, se dá, passa uma água morna nele antes de servir, leve, só pra tirar o excesso de sal, esquenta e tudo bem. Mesma coisa de novo. Cominho, bem pouquinho. Se você não gosta, não coloca. E erva doce. Folhinha de louro rasgada. Diocramento. E agora, vamos apertar com a mão. Socando. Tirando o ar. Assim. Beleza. E repetindo a operação. Enquanto eu repito esta operação, eu quero lembrar pra vocês que se falta algo pra a cozinha da sua casa, do seu restaurante, do seu espaço gourmet. Kinete. Farrapos 30,59. Olha, estacionamento próprio, preços honestos, atendimento legal, vale a pena. Foi o sal. Farrapos 30,59. Sem dúvida. Quase Cairu. É. Ali, vem vindo. Centro, bairro. Antes da Cairu, um pouquinho à direita, Kinete. De novo. Todos aqueles carinhas. E o Cramento, vamos comer até as orelhas bater palma. Comida de alemão. Eu adoro a gastronomia germânica. Olha. Perdão. A asma voltou um pouquinho. A Nova Petrópolis, que eu amo Nova Petrópolis. A gente faz o evento lá, Cervejão Maníaco, no inverno, né? Estou sempre por lá. Um abraço pro chefe Vini Lisboa, que está lá em Nova Petrópolis. Nosso embaixador. E aqui, ó. De novo. E lá a comida é fantástica. Biergarten. Tem um restaurante Biergarten dentro do espaço do parque. Pá. Vale a pena. E está abrindo um outro agora maravilhoso também. De novo. Mesma operação. É só repetir. Mesma operação. Agora, socando. Socando. Tem uma outra maneira que o pessoal corta o repolho de um dia pro outro. Deixa descansando. Ele dissora, solta um pouco do líquido de vegetação. Aí você pega essa água, bota mais um pouquinho e coloca esses ingredientes na água. E aí vai fazendo as camadas e despejando essa água. Também é legal. E há quem coloque um pouco de vinagre de vinho branco ou vinagre de maçã nessa coisa toda. Olha aqui como é que está ficando, ó. A gente vai forçando com a mão. Olha aqui, ó. Vai forçando com a mão, vai saindo a água de vegetação. O sal ajuda a desidratar o repolho. E agora, vamos para mais uma camada, que é a última. Assim. Assim. Beleus. Maravilha. Isso é fácil de fazer. É gostoso. 15 dias depois. Tem gente que já usa com 10 dias. Eu deixo 15 dias curar. E uma coisa, faz isso aqui num balde fechado, vai durar 6 meses. Sem problema nenhum. Mas não como tudo isso, não faz mal. Vai comendo devagarinho. De novo, cominho. Só uma sujeirinha. Tá? E a pimenta. A pimenta do reino. Oh! A semente de erva doce. E agora, por último, coloco uma coisinha de pimenta do reino, que aí é coisa minha, que eu gosto. Hehehe. Amassa de novo. Bem amassadinho, bem socadinho. Agora, eu faço o quê? Eu pego um saco plástico, desses de micro-ondas, eu usando aqui o da conserve, né? Abro. Deixa eu abrir aqui, com a minha faca. Tá? Abrindo. E vou fazer uma coisa legal. Olha aqui, ó. Coloco isso aqui. E o certo seria colocar um peso aqui dentro. Né? Você pode ter uma madeirinha redonda, bota uma coisa pesada em cima, né? Colocar um peso, que depois a Carmela vai fazer isso pra mim, lá dentro da cozinha. A tampa. Tá aqui. Agora, daqui a 15 dias, eu olho. Legal? Simples demais. Isso aqui, ó. É um repolhinho que eu já preparei. Um chucrute que já tá feito com repolho roxo. Tá pronto e nós vamos usar no prato de hoje. Maravilha. Agora, eu vou dar uma limpadinha nessa bagunça toda. E voltamos para finalizar o nosso prato, porque ainda tem mais um passo, a batata. Açúcar! Açúcar! Um gordo em la cocina! Açúcar! Cada um tem a sua preferência de alguma coisa. Eu tenho a minha preferência a nível de gás, da Nacional Gás. Aqui na instância, via Monte, onde eu moro e onde gravo os programas, temos os cursos aqui. Tudo encanadinho, bonitinho, cheirosinho, Nacional Gás. Me entrega no dia certo. Levantou o telefone, o gás tá aqui. Vem pessoal inspecionar, vistoriar, ver se tá tudo certo periodicamente. Minha tranquilidade quanto à segurança e qualidade do produto, Nacional Gás. Vale a pena. Olha aqui. Vamos para a próxima etapa deste prato alemão de hoje, uma vez. Tudo chono incluído. Batata que foi lavada. Babel alumínio, brimo. Babel alumínio. Papel alumínio dobradinho. Bota a batatinha. Faz um envelope. Tá? Pronto. E vai pro meu forno. Nós vamos assar essa batata com casca no papel alumínio, no nosso venanço. Vamos lá. Já tá regulado, função seco, 206 graus, que é o que eu quero. Entrou a batata. Isso é rápido pra caramba. Bom, agora vamos tirar a nossa batata. A minha luva da Guinness, ó, que a minha filha mandou de Londres. Lindo, né? Saudade da filhota. Oi, tu ano. Quem que tu foi que meteu aí tão longe, filha? Ali, o cramento. Pronto. A batata tá aí. Deixa eu fechar o forno. Agora, simples, vamos montar o nosso prato. Primeiro, nossa salsicha. Vamos começar aqui com a nossa Endler branca, que foi grelhada. Deixa eu dar uma passada de chaira. Faca, muita gente me escreveu a respeito daquele programa que eu fiz sobre chaira, faca, mostrando da Simonaggio todos os tipos de faca. Eu acho que eu vou fazer de novo, porque o pessoal adora saber isso. E chaira é importantíssimo. É a alma da vida da faca tá aqui. Então vai usar, usou, cortou alguma coisa, dá uma chairadinha depois. Dio, cramento. Vamos lá. Olha só. Olha, isso aqui é um sabor maravilhoso. Pra boca dos deuses. E um prato simples. Olha, compra a sua salsicha Endler, né? Guarda lá no... pode até congelar se quiser, não tem problema nenhum. Agora vamos pra uma boque. A boque. Já deixa eu colocar... Aqui a Endler eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar... Aqui a nossa salsicha. Arrumadinha. Vamos arrumar assim, ó. Bonitinha. De um lado, a branca. Ah. De outro, nós vamos colocar a boque. Assim. Deixa a boque. Só quero tirar a pontinha. Assim. E fazer a mesma coisa. Pode fazer o corte transversal. Pode fazer o corte reto. Você é que manda. Ah. Fica uma delícia, gente. Fica uma delícia. Vamos lá. Mesma coisa aqui. Assim. Vamos arrumar. Ah, é com a mão? Claro que é com a mão. Cozinha com a mão. Olha aí. No meio, vamos entrar com uma batata. Deixa eu abrir aqui. Nós servimos a batata no próprio pacote. Pode botar uma batata, duas batatas. Assim, ó. Agora, o que eu faço? Corto a querida no meio, tá? Abrimos ela, tá quentinha. Aí, o meu requeijão piá. Você pode pegar o cheddar também, piá, que é fantástico. E vou fazer uma colherada generosa. Generosa. Olha aqui. Tira da frente. Aqui no meião da batata. Madi o cremento. Vamos comer até as orelhas bater palma. Olha só. Que maravilha. Ah, não. Que maravilha é o programa do Clô. Aqui no meio. Assim. O nosso chucruti. Que esse aqui foi com repolho, que eu falei pra vocês. Roxo. Ah. A Carmela já esquentou. Carmela, me vê aí a mostarda, aquela que eu faço. Assim. Maravilha. Outra coisa que pode compor legal. Deixa eu pegar aqui na porta com a Carmela. A mostarda. Isso. Pão preto. Pão preto. Aqui, umas duas fatias de pão preto. Fantástico. Essa mostarda, quem vem aqui nos cursos, sou eu que preparo. Sabe aquela que botou na boca, sobe aquela queimadura pelo nariz, assim, de ocramento. Vem no curso que eu te ensino. Ah, neste mês agora, tem um curso legal, no mês que vem. É no mês que vem ou é o diretor? Ah, é esse mês, no final do mês. Nhoque. Três tipos de nhoque. Nhoque de batata, nhoque de... De quê? Hã? Rúcula. E nhoque de batata doce. E três tipos de carne de panela, sendo uma de cordeiro. Vamos comer até as orelhas bater palma. Entra no site, www. Como é que é o da Estância? Viu? www.stanciagourmet.com Então, tem BR? Não! O diretor tirou o BR. Ah? E você vai ver tudo lá, direitinho. Olha aqui, ó. Faço isso aqui. Faço isso aqui. Uns pontinhos. Maravilha! Eu não coloco a mostarda direto em cima da salsicha, porque você pode colocar a quantidade que desejar. E em cima de tudo. Agora, ali, do quê? Só o meu parmíssimo. Assim, ó. No queijinho. Ah? Não esquece. Parmíssimo. A marca do queijo parmesão. O que é que acharam? Ah? Para aí. Eu vou pegar a cerveja e vocês vão ver com o que é que eu vou harmonizar. Carmela! E aí está pronto o nosso prato com uma salsicha branca, uma salsicha bock, com a batata, com requeijão, piá, com o nosso queijo parmíssimo, o chucrute, vocês aprenderam a fazer, o pãozinho preto. A Carmela me entregou uma fatia, eu botei aqui. Isso é fantástico, é bom. É um paladar maravilhoso. E a minha mostarda. Ah, mostarda que eu faço em casa. Ah, é para matar. Harmonizei com uma vase. Eu harmonizaria esse prato também com uma ipa. É, eu acho que a ipa, eu amo a ipa. Ou uma doba, o pale ale também, uma cerveja mais potente, o palato com maior amargor, uma IBU maior. Mas essa vase aqui está muito bem equilibrada. Eu acho que a nível de batata e salsicha, ela vai fechar perfeitamente e vai dar um contraste mais forte com o chucrute e o chucrute. Vai fechar bonitasso. Lembrando a vocês que nós temos aqui na Estância Grumé Via Monte, curso duas vezes por mês, aqui na minha cozinha, onde você aprende coisas muito legais. Veio um curso aí maravilhoso. Presta atenção, entra no site que você vai saber tudo. Um grande bate! E até sábado, onze da matina. Não sei se vai ser de novo com comida alemã, mas coisa nova vem. Tchau! Carmela, esquenta tudo! Vamos comer! Um grande em la cozinha! Um grande em la cozinha! Um grande em la cozinha!